Filho, vamos, vem, vem, é um patinho, olha o imprint, olha o imprint, é um ganso e um pato semi-selvagem, esse aqui é semi-selvagem, porque veio o pato do mato e cruzou com as minhas patas, nasceu essas coisinhas mais lindas aí, fica atrás da gente, vem, tá no pé do cruzeiro, jurema, eu vim, de maracanamão, olha, vamos ver se você sabe escalar, esse bebezinho, nasceu ontem, olha como é que já sai, olha lá, vem aí, vem, vem, Quer ficar perto do pai, perto do pai e da mãe, né filho, é, quer ficar perto do pai e da mãe, é, trenzinho bonitinho, bonitinho demais, né, olha.